Todo mundo deseja, por mais rica a pessoa seja, deseja alguma coisa, né? A pessoa sempre quer alguma coisa, né? É, eu desejo aquilo, então algumas histórias, vamos mostrar aqui algumas histórias emocionantes e da pessoa que quer alguma coisa e às vezes não tá conseguindo naquele momento. E se o programa puder ajudar, se o programa não puder realizar, a gente faz isso. Mas são três desejos. A gente realiza um por programa. Se a gente conseguir realizar dois, realizamos dois. Mas o normal é um por programa. A primeira história que vem hoje é da Valdete, porque ela quer uma máquina de costura profissional pra vender laços na feira. Vamos rodar a história dela? Eu mandei um e-mail para o programa do Ratinho para que meu desejo fosse realizado. Quando me ligaram a primeira vez, eu achei que era trote. Eu não acreditava, eu não acreditava que isso ia acontecer. Teve tantas coisas na minha vida que chegou uma época que eu não acreditava mais em nada. Aí eu achei que nunca ia acontecer. O desejo da Valdete é uma máquina de costura profissional pra ajudar na produção dos laços que ela produz. pra vender na feira junto com o seu esposo. Porque tinha dia. Tinha dia que às vezes eu ficava triste de não ter o dinheiro do aluguel. De não ter o dinheiro de pagar as contas. A Valdete já chegou muitas vezes no serviço chorando, falando que na casa dela tava passando por isso, que não tinha o que se alimentar, nem ela nem a filha. Muito bem, a Valdete tá aí. Pode entrar aqui a Valdete. Tudo bem, Valdete? Tudo certinho? Como é que você vai? Você é costureira? Você é uma boa costureira? Você vem desse lado aqui. Você é uma boa costureira? Aquele rapaz ali, o Fábio, é teu marido? Sim. Ele é um bom marido? Ótimo. Ou mais ou menos? Ótimo. Mulher fala muito mal do homem, ele é um bom marido? Não, é muito bom. Ainda bem, Fábio, porque minha mulher só fala mal de mim. Hoje tem a tua máquina, que máquina você tem hoje? Hoje eu tenho uma máquina caseira, pequena. E existe máquina mais moderna hoje? Mais avançada. Bom, vamos ver. Vamos ver. Agora ela faz laços, não é isso? Isso. Você só fabrica laços? Não, eu faço bastante coisa. Laço, tapete, pano de prato. Muito bem. Então, é uma boa costureira. Agora vamos ver a história do Marcelo. Ele veio aqui há uma semana, há alguns dias atrás, né? O sonho dele é reformar o Fuki do pai dele. É isso, dona Severina? É o Fuki que era do pai dele. Cadê o Marcelo? Vamos rodar a história dele? Tem a história dele? Vai lá. O meu desejo é arrumar o meu Fusquinha, né? O Fusquinha que o meu pai deixou pra mim. E eu continuar ajudando as pessoas aqui no bairro. Praticamente, esse Fusquinha salvou a vida minha e dos meus dois filhos. Sem ele, eu não sei o que seria de nós aqui. Nós já pegamos o Fusquinha, né? Assim, quando a gente precisava, ele sempre estava ali pra ajudar. Eu tenho muita dó de ver ele jogado ali no quintal, sabe? Queria muito que me informasse, porque é uma lembrança do meu marido. Marcelo, entra aqui, Marcelo, entra aqui. Marcelo, já esteve aqui a semana passada. É bom as pessoas de casa, e é bom, Valdete, você ficar sabendo, a dona Severina ficar sabendo, que nós não paramos de procurar os desejos, né? Às vezes, não acontece numa semana, acontece na outra, duas semanas depois, enfim. A gente está atrás dos desejos. Às vezes, não desiste nunca, né? Então, Marcelo, um especialista em Fusca... Boa noite, Jatinho, boa noite. Tudo certinho com você? Certinho, graças a Deus. Um especialista em Fusca foi lá? Foi lá, deu uma olhadinha no Fusquinha lá. Vamos ver como é que foi a história do especialista, vamos ver. Você viu a situação do sai de porta? Ele esteve lá vendo o Fuc. Olha o painel do carro mexendo. Olha o fogo que está acabado, hein? Essa frente aqui já foi batida, ela está encolhida do lado de cá, para o lado de cá. Começou a afundar aí, deu. O trilho do banco foi soldado em cima da caixa. A parte daqui para frente não tem mais caixa de ar. Ela já se desintegrou, já. A parte estrutural desse carro está muito condenada. Você pode perceber que quase todos os locais do carro estão estourando massa. Se eu tirar uma casquinha desse lado aqui, aqui embaixo vai estar encolhido. Infelizmente, é um carro que estruturalmente está bem condenado. Parte dianteira, parte de coluna, chassi está bem deteriorado. E é um carro que levaria muito tempo para fazer. E o valor que custaria isso hoje seria 3 a 4 vezes o valor do carro. Bom, Marcelo, pelo que o rapaz falou, o teu carro não tem conserto. Está ruim, está ruim. Está ruim. Está acabado. Vou fazer uma pergunta para você. Você quer que a gente continue procurando outros mecânicos para ver se conserta? Porque essa é a opinião de um mecânico, de um mecânico especialista. Agora, nós podemos fazer duas coisas, dona Silvina. Ou procurarmos um outro mecânico para ouvir a opinião de outro mecânico, né? Ou a gente pode tentar achar um carro parecido. O que a senhora prefere? Achar um carro parecido. Achar um carro parecido. Você fica feliz assim, Marcelo? Fico também. Para a gente achar um carro parecido que vai fazer o mesmo serviço que o carro que teu pai deixou fazer. Então, eu queria muito que ele tentasse arrumar esse fusca que era do meu pai mesmo, né? Você queria esse daí? Esse mesmo, Artinho. Então, você prefere que a gente mande outro mecânico lá? Outro mecânico, Artinho. Então, dona, como o pedido é dele, nós vamos mandar outro mecânico lá, tá bom? Tá bom. Então, tá bom. Então, agora nós vamos conhecer a história do William. O William deseja um teclado. Um teclado. Falei certo agora, né? Um teclado para ele poder fazer show e sustentar a família. É uma história legal também, né? Ela quer a máquina. Ele quer o teclado. O fusca. Nós vamos procurar outro mecânico. Vai lá. Roda lá. Meu nome é William da Silva Constantino. E o desejo, cara, e o da minha irmã, é a gente ganhar um teclado moderno aí, que aguenta a noite. É uma mesa, um som, né? Um som moderno, umas caixas, é um pedestral. Meu nome é Bianca. Eu sou irmão do William. Ele é um menino que sofreu muito. Ele vai para os lugares e tem lugares que não aceitam ele por causa da aparelhagem. Fica difícil, né? Para a gente ver ele assim, né? Um talento bom desse, não ter com o que fazer o melhor. É só humilhação, cara. Eu chegava no show e, sabe, era... O som não ajudava, o teclado também não. A gente ia tocar uma música aí, na hora tinha que parar no meio. O teclado parou, cara. No meio do nada. Do nada o teclado parou, entendeu? Foi complicado esse dia aí. Eu... Tava meus pais, né? Meu pai tava lá também. Minha mãe também tava lá, né? Meus filhos, né? Foi minha mãe lá orando, né? Minha mãe é muito, né? Minhas irmãs também, meus filhos. Fiquei envergonhado, cara. Não sabia onde eu apanhava, sabe? Minha cara. Esse dia mesmo aí, ele pegou um aparelho de um amigo aí emprestado. E o cara falou pra ele entregar 10 horas, mas o homem do bar não queria que ele parasse. Aí, quando deu 10 e meio, o cara chegou e tirou tudo as coisas. O lugar tava cheio, o ambiente tava lotado. O pessoal pedindo e o pessoal levou embora o som. Aí o cara dispensou ele, não pagou. Aí ele veio pra casa daquele jeito, arrasado, né? Falei assim, eu creio, mãe, que um dia Deus vai me ajudar. Eu vou sair dessa. Falei, vai sim, meu filho. Foi a maior vergonha que eu passei, sabe? Eu fiquei muito, muito mal. Que talento, né? Podia Deus enviar uma pessoa, ajudar esse menino, né? Porque, olha, é um talento desse. As minhas amigas choram comigo, né? De ver, né? Então, eu preciso desses instrumentos pra me trabalhar, entendeu? Ajudar a minha família. Tanto me ajudou até aqui. Muito bem, William, pode entrar aqui, William. Tudo bem, William? Você é cantor, William? Você é cantor? Sou ótimo. Bom, e você precisa... Agora eu vou pra plateia pra perguntar aqui. Eu vou perguntar pra plateia. Quem que você... Bom, todos os três merecem, né? Você acha que... Vocês acham que nós conseguimos o mecânico pra arrumar, pra dar continuidade, pra ver se arruma o Fusca? Vocês acham que nós arrumamos... Quem vai doar a máquina ou aparelhar de som? Quem? A máquina chamou mais atenção. Vocês acham a máquina... O terceiro, o músico... Os três não dá os três. Nunca dá os três. O programa não tem essa força ainda. Mas geralmente é um. A máquina chamou mais atenção. A história da máquina chamou mais atenção. Bom, a pessoa que vai realizar o desejo de hoje é esse rapaz aqui. Esse aqui. Pode levantar. Uau! Como é que é seu nome? É Matheus. Matheus. Matheus, você vai realizar um desejo daquele... Sempre são três desejos, mas a gente realiza um ou dois. Mas hoje parece que vai ser um só. A vontade é aos três. Você faz tempo que você está no ramo? Sim, sim. Faz tempo? Estamos já há 20 anos. 20 anos? 20 anos. No ramo. No ramo? Sim, 20 anos. E qual desejo você vai realizar? O desejo hoje escolhido por nós foi o William, tecladista. Voltará a fazer o seu show. Vai aqui! Vai aqui! Vai aqui! Vai aqui! Pode entrar... Não, fica todo mundo aí. Pode entrar o William. Pode entrar o William. Vamos ver o que ele ganhou ali. Vamos ver o que o William ganhou. Obrigado, obrigado, obrigado. William, vem pra cá, William. Vem pra cá, William. Vem mostrar pra mim o que você deu pra... E você da máquina não vai embora, porque pode ser que durante o programa alguém ligue e te dê a máquina. Então, fica aqui. Você só vai embora, olha que eu falo, pode ir. Tá combinado? Tudo bem. Tá combinado, eu falo? Só leva ela a hora que ela leva, porque as pessoas que estão assistindo o programa, pode ser que dê a máquina pra ela. Não é verdade? Isso. Daí a gente dá a máquina pra você já no próximo programa. Fica aqui. Tudo bem. Você tá dando o que? Teclado? É isso? É um teclado. Vem aqui, William. É isso que você queria, William? Obrigado, William. É isso que você queria? Eu sou bem servido, William. É isso que você queria? É isso, ótimo. O Rapide Cavalhães é o primeiro a fazer. Como é que é o seu nome, Rapide Cavalhães? É Matheus. Qual que é a sua empresa? A minha empresa é a Montreal Music Shopping. Montreal Music Shopping. Onde é que fica? São Paulo. Nós temos cinco lojas espalhadas. São Bernardo, Pinheiros, Teodoro, Centro, Santa Efigênia. Nós temos a minha matriz na Vila Formosa. E temos a nossa maior loja linda em Guarulhos também. Muito bem. Então, para aqui, ó. A Montreal deu pra ele uma caixa de som. Duas caixas de som que vão ali. É o suficiente pra você, Bernardo? É assim. É o suficiente? Aí o teclado. E você canta o quê? Pisadinha? Pisadinha, forró. Forró. Muito bem. E toda a aparelhagem aqui. Isso daqui é uma mesia com quantos canais ali? São dez canais. Que é o suficiente, dez canais. Tá bom. Microfone, um, dois. Tem dois microfones, é isso? Os dois microfones. Dez canais. E aí o microfone é já mais barato, você pode conseguir mais. Se você precisar de mais, mais que dois, dá bom. Dá, isso dá. Tá bom? Tá feliz? Muito bom. Muito obrigado, Matinho. Tá feliz. Olha, obrigado a vocês da Montreal. Sucesso. A gente vai levar bastante preguesia lá pra Montreal pra vocês. Tá bom? Um abraço. Muito obrigado. William, muito obrigado, William. Um abração. Um abraço. Parabéns, Bianca. O mecânico, nós vamos atrás do mecânico. Parece que já tem alguém. O que foi, Cezinha? Foi, Cezinha? Faremos mais uma avaliação no Fusca do Marcelos. Fazer mais uma avaliação? Exatamente. Obrigado. Muito bem. Já sou o pôr? Ô, Cezinha. Cezinha. Pois não. Como é que tá a verba do programa? É, tá gastando bastante, viu? Tá gastando bastante? Temos gastando bastante. Muito. Tá estourada? Não, não estourou ainda, não. Então, a máquina é tua, eu vou dar do meu bolo. Eu dou pra você. Tá? Bom, eu vou te dar a máquina. Tchau. Cezinha, não precisa pedir pra ninguém. Não precisa verba do programa. Eu vou dar, eu vou dar pra ela, tá? E a Fabi, eu vou dar pra ela a máquina, tá? Pronto. Vai lá, escolhe a melhor máquina. É isso. Já tô devendo bastante, fica devendo um pouquinho mais. Não tem problema, não. E a gente vai achar alguém que faça o seu fúcio. Tá bom, Antinho. Obrigado a você, menina.